Olá, eu estou aqui hoje para esclarecer para toda a população como a Vigilância Epidemiológica monta o seu boletim epidemiológico que é divulgado diariamente em nossas redes sociais. Os casos, eles são notificados pelos serviços de saúde, tanto da rede pública quanto da rede privada. A partir do momento que nós recebemos essas notificações, então tornam-se casos suspeitos. Os casos suspeitos podem ser as pessoas que estão hospitalizadas, em enfermaria ou na UTI, são as pessoas que apresentam síndrome gripal e buscam serviços privados para fazerem os exames, infelizmente aquelas pessoas que evoluíram a óbito. Esses são os casos suspeitos. Os exames que nós recebemos são encaminhados por um laboratório de referência do Estado de São Paulo, que é o Adolfo Luiz. Quando recebemos o resultado, nós lançamos no sistema próprio do Ministério da Saúde, onde nós vamos fazer a compilação desses dados. É através da compilação desses dados que nós montamos o boletim epidemiológico que é divulgado diariamente nas redes sociais. Nós recebemos os exames do Instituto Adolfo Luiz e da rede privada, onde serão confirmados ou descartados. Os casos confirmados, eles são monitorados. Aqueles casos que apresentam boa evolução, nós temos uma equipe que faz contato por 14 dias. Apresentando boa evolução, o caso está encerrado. Para os pacientes hospitalizados, nós fazemos o monitoramento da família, também por esse perito. Até a alta do paciente.